Oi, meu nome é Patrícia e eu sou autora do jornal. Eu tô aqui hoje pra te contar como se faz um chapéu de pirata como esse que aparece no livro. A primeira coisa que você precisa fazer é dobrar o jornal. Desse jeito. Aí, achando o meio desse lado, você dobra essa pontinha e vinca a parte que sobrou. A outra pontinha vai fazer a mesma coisa. Elas vão se encontrar lá no meio e você passa a mão bem forte pra vincar o que sobrou. Aqui embaixo vão sobrar duas abinhas. Você pega a de cima e traz pro lado de cá. Dobrando bem firme. Vira o jornal ao contrário e faz a mesma coisa do outro lado. Levantando essa aba e vincando aqui embaixo. O chapéu já tá quase pronto. Só falta agora dobrar essas partes que sobraram. Então você dobra esse lado pra baixo. E esse também. E vinca pra ficar bem apertadinho. E repete a operação com o papel que tava pelo outro lado. Pronto. O chapéu de pirata já tá pronto. Se você quiser deixar ele ainda mais firme, é só prender com fita crepe ou durex. Aí você pode brincar bastante que ele não vai desmontar. Tchau. Tchau.